Voltamos com muito mais, né minha querida? Muito mais, muito mais informação, beleza, conteúdo. Que lindinho esse pingente. É o terceiro olho? É o terceiro olho. O olho grego, pra afastar os maus olhados. Olho grego? Olho grego. Mas o que que representa? Pra afastar os maus olhados. Eu tenho até um tatuado. Não consigo enxergar mais nada. Ih, gente, esse entregou, desculpa. Foi feio. Parece mesmo. Pare por isso. Essa energia é boa, minha filha. Aqui é, aqui é sobre good vibes. Good vibes, tem que acordar cedo, agradecer, gratidão, gratidão, gratidão. Viver a vida intensamente todos os dias, pra que a gente possa ter uma resposta positiva do universo. Pensou positivo, vai vir coisa positiva. Mais agradecer do que pedir, por favor, hein, gente? Sempre agradecer, né? Como diz lá no Yuponopono, como é Ruponopono? Ruponopono. Né? Eu te amo. Não, não, peraí, deixa eu falar agora. É, porque também, eu também esqueci o resto, pode falar. Não, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grato. Eu só lembrava do, já não lembro mais. A partir da hora que você começa a lembrar isso constantemente na sua memória, É, é porque os efeitos do Yuponopono, o Yuponopono, o Yuponopono está fazendo feito. É uma técnica havaiana, né? Uma técnica havaiana, mas não tem nada a ver assim que, oh, não é de Deus. É totalmente de Deus. Exatamente. Eu sou apaixonado por Deus e sigo a filosofia mentalista do nosso querido Jesus Cristo. Olha, nós vamos trazer agora um estilístico, o negócio dele é na mão ali, meu amigo, ó. Trazer beleza. Lembra do, como é que tinha a novela lá, que tinha do carrinho lá, esqueci o nome, que tinha o, do Clodovil, não é do Clodovil, Clodovil também. Como era o nome mesmo? Não, traz, você não conhece. Tititi, Tititi. Ah, verdade. O cara ficava rabiscando lá, pois é, ele é dessa época. Nossa, você trouxe uma memória bem assim, tipo... É, mas ele continua fazendo aqui em Sorocaba há mais de 20 anos. Que prazer receber esse estilista que eu vou falar daqui a pouquinho, depois do que você vai falar aí. Bom, todo mundo se preocupa com tendência de moda, né? Troca uma estação, todo mundo quer saber o que vai estar nas araras, o que estarão nas lojas, como se vestir, como cada um vai se vestir. Mas uma tendência muito forte, Alex, e que vem crescendo cada vez mais, é a tendência do mundo das noivas. Ninguém quer casar com um vestido parecido com o outro, ou que viu da fulana, da ciclana, todo mundo quer exclusividade nesse momento tão importante, porque é o vestido mais sonhado da mulher. A exclusividade até existe se você pegar uma compra, a preta portê, por exemplo, e usar a primeira vez. Mas o exclusivo, exclusivo mesmo, é quando tem a auto-costura no meio. E é por isso que nós trazemos um aqui, um estilista que tem muito conhecimento prático nesse trabalho e com muito talento, que é o Rafael Maluzzi. Seja bem-vindo, Rafael. Tudo bem, Rafael? Muito obrigado. Ouvi tanto falar de você, nunca tinha visto, na primeira vez que estou vendo você. Quantas pedaladas já não dei na Rua da Penha, no seu ateliê. Continua ali ainda? Continua lá mesmo. Uns parabéns, 20 anos de sucesso. 22 anos de sucesso. 22 anos de sucesso. 22, olha. É do Tititi, é do Tititi? É do Victor Valentim. Victor Valentim! Ele não sou bom aqui, gente. Era essa época. Como é que veio essa inspiração sua na... Nossa, isso começou, eu tinha 7 anos, eu já fazia roupa de bonecas, né? Você já nasceu com a inspiração? Já, com 13 anos eu cortei meu primeiro vestido de noiva, né? Nossa. Eu tinha uma tia minha que era da alta costura, né? E aí com ela, a minha brincadeira era dentro do ateliê dela. E foi aí que começou tudo, né? Foi lá que começou tudo. Depois trabalhei com grandes nomes e tudo e... E hoje você é um grande nome aqui pra nós, né? Imagina, eu faço... Quando a gente faz o que a gente ama, você acaba fazendo por amor e acaba dando certo, né? Com certeza, é a junção de tudo. A pergunta é uma pergunta até óbvia, mas interessante. Porque muitas vezes a pessoa vai alugar um vestido pela primeira vez e pega um vestido pronto, né? Mas qual seria o vestido ideal pra uma noiva, na sua opinião, Rafael? Ah, hoje existe... Hoje até na internet você encontra várias formas de você saber qual é o melhor modelo de vestido pra você, né? Vestido com corte em A, o justo, sereia, né? Mas lembrando que existem os biotipos também, né? Nem tudo que a mulher, ela prospecta no que ela quer, pode ficar bom pra ela, né? Exato. Aí que é bom ela consultar sempre um estilista, alguém que conheça, né? Do assunto, pra ela saber, até mesmo pra ela que ela procure em outras lojas, já sabendo o que é certo, o que é correto pra ela, né? E hoje você trouxe algumas propostas aqui pra nós e pra todo mundo que está nos assistindo. Conta pra gente sobre os vestidos que você trouxe, as tendências, enfim, esse universo. Essa caprichou na noiva hoje, hein? Linda! Essa é a... Gabriela! Da onde é, Gabriela? Da Mega Models, meu amigo Cadu, Cadu, tá caprichando, hein, Cadu? É isso aí, meu amigo. Rafael, o que nós temos aí? A Gabriela tá vestido um vestido que pode ser usado de manhã, né? As noivas estão bem modernas, a ponto de tirar essa saia pra ela ficar, poder curtir a sua festa, né? Como assim, pirada? Esse vestido, ele traz uma saia que depois a gente vai mostrar, ele traz uma saia que a cauda é longa, onde essa cauda vai se remover, né? E ela vai ficar com o vestido tranquilo pra poder curtir. E nem ficar incomodada. Boa ideia, acho ótimo. Existe os vestidos três em um, né? Que você pode tirar uma saia, colocar outra saia. E aí ela vai estar com vários vestidos, com a mesma base do vestido, né? Durante a festa. Diga-se de passagem, é uma inovação no mundo das noivas, não é, Rafael? Sim, além da cor também, né? Elas estão abusadinhas nas cores. É porque quebraram paradigmas. Dessa vez passa, tá? Quebraram-se alguns paradigmas sobre que toda noite vai ter que se casar de branco no Rio, que é do risada. Enfim, hoje em dia ela pode trazer um pouco da cor pra se casar também, né? A moda, se você colocar a moda em Pinterest, na internet ou qualquer lugar na Espanha, está se usando muito colorido, né? Sempre usou, espanhol adora. Isso, vermelho, bordou. Inclusive um vestido desses que está aí, vai pra Espanha, né? Já está tudo certo, está indo pra Espanha agora, na semana que vem. E eu trouxe pra vocês verem essa tendência de cores, né? Que está se usando desde o caputino ao rosa pele, ao pêssego. E essas cores com a renda branca por cima, rebordada, né? Toda rebordada em pedraria. Como se fosse um vestido em 3D, né, Alex? Com certeza. A renda não pode faltar. Não, a renda, a gente, ela está meio que quase se condenando, né? Porque daqui a pouco vai começar a vir as pedras novamente, as pedrarias, os vestidos vão ser mais, mais clean, mais leve. Quanto menos, mais. É, a renda, ela vai e volta, né? Ela é cíclica na moda, né? Sim, o tempo todo. Deixa eu te perguntar, qual que é o tempo ideal pra pessoa ir planejar o vestido com estilice? Porque você tem que pensar no desenho. É uma boa pergunta, viu? Existem noivas que chegam lá desesperadas. Ah, eu vou casar daqui 3 meses. Em 3 meses? Existe noiva que chegam lá e que falam, ah, eu vou casar daqui 3 anos. E eu digo, ó, 3 anos é muito tempo, né? É, suas medidas talvez não sejam as mesmas. Não tem condições. Então, assim, o ideal é de 9 meses a 1 ano. Certo, é um parto. É, eu acho que é um parto. Eu acho que é uma decisão. É uma gravidez, né? De 9 meses a 1 ano. Não é um parto pra nascer o vestido, mas é um parto, né? É, e hoje em dia a prospecção de um casamento é 12 meses, né? Algumas é um parto, porque ela casa e daqui a pouco ela já tem o filho. A gente sabe que mulher surta por qualquer coisa. Eu não acho isso. Ainda mais no casamento, né? Eu vou falar que é verdade, vai. Eu não surtei no meu casamento. É, e não veio seco sem negócio de defender a mulher, a bandeira da mulher aqui, né? Não, na bandeira da mulher. É, vamos falar do outro filho. Eu ia perguntar outra coisa, depois eu pergunto. Tem mulher que também é louca, que não gosta mais do vestido, de repente, na última hora quer trocar. Não, eu quero o rapael. É isso que a gente se aperfeiço. Já aconteceu várias vezes. Inclusive, o que acontece muito é as nuvens que pedem vestido pela internet. Elas chegam com aquele vestido lá pra mim e falam, viu, eu comprei na internet, o que eu faço agora? Agora deita e chora. Aí eu simplesmente falo, jogo fora, porque não tem condições, né? Essas roupas são lindas na internet, essas roupas que vêm da China e tudo. Quando chegou aqui, é um tecido de forro que não tem condições. Não, é uma fantasia, na verdade, né? É uma fantasia, exatamente. Aqui, no caso, essa modelo que tá com outro vestido, ela tá com uma tatuagem exposta. Isso é muito comum dentro da... Ah, isso é... Se você prestar atenção nas novelas, em tudo, antigamente, os atores não tinham tatuagens e nem nada. Isso, e não podiam ter. Não poderiam, né? Isso tem. E hoje é uma coisa tão natural, né? Essa é a Gladly, ela também é da Mega. Inclusive, deixa eu até fazer um adendo aqui. Ano passado, eu participei de um desfile de noivas, onde eles procuravam uma noiva de cabelos curtos e tatuada. Certo. E fui eu lá. Cuidado avançado, é isso? É, e fui. Exatamente. Isso fica pra você. Pra mim, não serve pra mim. O terceiro casamento, pra desfilar, é isso? Pro quarto, mas não contar pra ninguém. Viu? E o que nós temos aí, Rafael? Esse vestido é feito com uma renda rococó, que se chama, né? Essa renda. Linda. Esse vestido é um vestido que dá pra usar do meio-dia até as oito horas da noite, né? Que ele tem um brilho, mas a renda dele por si só já fala dele, né? Já fala, já mostra. Porque antigamente é isso, né? Quem casa de dia não pode ter brilho, né? Quem casa à noite pode exagerar no brilho. Acabou também isso, né? Não, hoje você está, claro que você vai ter o bom senso, né? De usar, você vai casar de dia, você vai usar um corpete bordado, não um vestido inteiro bordado, né? Porque hoje você usa até camiseta bordada durante o dia e tudo mais. E o que nós temos agora aí, Rafael? É isso, daí é do que a gente estava falando, desses vestidos, que são as novas cores, né? Que é o caputino, o tom rosa pele, que são cores que vão se usar bastante, né? A nova tendência, né? É proporcional ao vestido também, né? Sim, sim. Como a gente viu, a cauda dos vestidos, né? Elas podem ser removíveis ou podem ter botões também, que durante a festa isso vai ser recolhido, né? E ela vai ficar tranquila na festa também. Sempre proporcionando conforto para a mãe para aposentar a festa, né? O tamanho ideal da cauda? Ah, isso é proporcional à altura da pessoa. Ah, é? A minha tinha 3 metros, Rafael. É, se a sua saia for rodada, ela comporta 3 metros de cauda. Um vestido justo, ele tem que ter proporcional à altura. Na cauda leva a noite, né? É, e 3 metros de cauda seria o máximo, o máximo ideal para uma altura hoje. Certo. Com antigamente você tinha metros e metros. 3 metros. 1,60 até 1,80, 3 metros de cauda. Eu casei, então, o vestido na proporcional, né? É por esse tamanho, né? É. Então, acho que aí fica bacana. Mas muito bonito esse vestido também. Lindíssimo. E o próximo? A cor dele é bonita, né? O próximo que você trouxe para a gente também tem um bordado assim maravilhoso. Não, esse outro aí também é de arrasar, que coisa linda. E a parte das costas? O bordado desse vestido é todinho feito à mão, né? O brilho dele, você pode prestar atenção que o brilho dele é feito todo... É, a mão é feita com vidrilho. Não é no tear que você faz isso? Não, não. O tear se usa muito em Dubai, né? O tear. Eu tenho a técnica do tear também. Aquela agulha de Dubai também tenho. Acho que são poucos aqui no Brasil que trabalham com o tear, né? E me diga uma coisa, nesse caso aí, quanto tempo leva fazer esse bordado? Que coisa mais linda essa calda, gente. Esse vestido demora uns seis meses aproximadamente para bordar. É um vestido rico, né? Eu tenho bordadeiras que elas trabalham em casa, né? Porque é a mãe e mais três filhas que bordam meus vestidos. Então elas ficam trabalhando em torno desse vestido bastante tempo. Eu não tenho um só vestido para bordar, né? E o bom é que ele não faz o trabalho escravo, né? Não, isso é importante. Jamais, jamais, jamais. É importante também que tem muita gente que acaba explorando a mão de obra de fora, trabalhando aqui. O secundiado. A gente tem. Não, minha loja tem CNPJ. Todo regularizadinho. É perfeitamente regularizado. Que é mais importante, né? Mas falando um pouquinho mais desse vestido que inclusive está indo para a Espanha, por que a Espanha? Ah, na Espanha tem a Keila Neves, que é uma cliente minha daqui do Brasil, fiz muitos vestidos para ela. Certo. E agora ela está morando na Espanha. E como eu já fiz muita roupa para ela, ela disse, Rafa, eu quero casar com o vestido seu aqui na Espanha. Certo. E daí nós conversamos bastante, né? E acabamos produzindo esse vestido e ela vai se casar daqui seis meses. Ela vai se casar. Então esse vestido é o vestido dela? É, é o vestido dela. A mãe dela vai para lá levar o vestido para ela, né? Olha que lindo. E ela me cedeu para eu trazer hoje para vocês. Uma pergunta que me deixa curioso. Existe uma diferença de padrão de vestido para quem casa pela primeira vez, pura, virgem? Pode dizer, pelo primeiro casamento, do segundo, do terceiro? Não, não existe idades, né? Você não vai colocar um vestido numa noiva de 35, 40, 50 anos, a mesma que você vai colocar numa noiva de 18, 19 anos. O estilo já é diferente. Você tem que ter o bom senso de não intimidar essa cliente, né? A ponto de dizer para ela, olha, não combina com você. Então você tem que saber como dizer isso para ela, né? O tato, né? De poder direcionar a sua cliente para a escolha perfeita. Exatamente. Esse vestido sai a calda e fica só o rosa embaixo ou não? Esse vestido, na realidade, tem uma outra saia por cima que não deu para trazer, porque não coube no carro. Já são dois em um, né? É, já são dois em um. Esse daí é o vestido que, para entrar na igreja, tem uma outra saia por cima e ela vai ficar assim na festa. Agora, essa inspiração que você tem, de onde vem? Você não faz o mesmo vestido igual para outra pessoa, sempre é diferente. A inspiração vem de onde? Eu nunca fiz vestidos para ninguém, vamos dizer assim. Eu nunca criei uma coleção, porque eu nunca tive tempo de criar uma coleção, né? Todos os vestidos que eu tenho, todos eles foram feitos para alguém. Então, se a noiva chegar no meu ateliê e quiser um vestido pronto, ela vai ter que se contentar e provar aqueles que já foram feitos para outras clientes. Ah, tá bom. Porque o primeiro aluguel, para mim, é o vestido feito sob medida. Você vai sentar, eu vou conversar com você, vou saber o seu biotipo, o seu... Muita coisa de você não querer saber. A altura, né? Até como vai ser a festa, quantos convidados vão ter, aonde vai ser. E tudo isso vai me servir de instrumento para poder fazer. A alocação de um vestido, a gente pode alocar até quantas vezes? Eu apenas, inclusive... Meus vestidos é no máximo quatro vezes. Quatro vezes. Inclusive, doei para a prefeitura de Sorocaba 220 vestidos. Parabéns! Olha! Para o casamento comunitário. Muito bom! São vestidos que estavam na minha casa, guardado há anos esses vestidos, né? E eu falei, e agora? O que eu vou fazer? É a melhor coisa que você fez. Quantas pessoas você alegrou com a sua. E aí, ainda, já é o terceiro ano que eles estão usando esses vestidos. Claro! Eles estão usando esses vestidos no casamento comunitário. Parabéns! Parabéns, Rafael! A inspiração vem através da oração do terço, porque um crucifixo não é um terço desse tamanho? Eu acredito muito em Deus, acho que tudo é por Ele, né? Então, hoje, você vai agradecer, porque você vai rezar um rosário depois ali, tá? Antes de ir embora, tá bom? Obrigada, Rafael! Foi um prazer! Eu que agradeço, meus queridos. Muito obrigado, viu? Parabéns! 22 anos do estilista Rafael Maluzzi, que apresenta aqui pequena parte da sua coleção e da sua inspiração aqui no Entre Nós, né? O que nós temos novidade agora? E, mais uma vez, um agradecimento da agência Mega Models, que nos cedeu as modelos tão lindas. Então, vamos agradecer a EFAC, que fez o cabelo e a maquiagem das modelos lindas. Falando em EFAC, você vai até a Leia e trazer uma novidade aí pra gente, informações, não é? Com certeza, deixa comigo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!